Olá pessoal, enquanto os excessos da igreja católica é cantado e decantado em livros, filmes e vídeos, os absurdos promovidos pelos protestantes são muitas vezes convenientemente esquecidos. Esse vídeo vai tratar de um dos eventos mais loucos e cruéis da história que ocorreu no final do século XVII, e quem promoveu não foram os católicos, mas os protestantes. A caça a supostas bruxas, ocorrida entre 1692 e 1693 nos Estados Unidos, mais especificamente em Massachusetts, levou mais de 150 pessoas à cadeia e causou pelo menos a morte de 25. Até mesmo uma criança de 4 anos foi julgada, condenada e presa. Tudo começou numa vila paralada e puritana, localizada no nordeste do território dos Estados Unidos. Na pequena Salem, um grupo de crianças e moças alegaram estar sofrendo assédio do demônio por causa de bruxas que estariam convivendo na comunidade. Os eventos que iremos relatar nesse vídeo representam o caso de perseguição a supostas bruxas mais mortífero da história da América do Norte. Houve uma verdadeira histeria, onde qualquer um, qualquer um mesmo poderia ser preso e condenado, bastando que alguém o denunciasse. Foi um terreno fértil para vinganças pessoais. A maioria das condenações foi revista entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Os últimos julgamentos ocorreram em abril de 1693. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco desses estranhos e terríveis eventos que ocorreram no século XVII. Então vamos lá. Desde os anos 1300, que muitos cristãos acreditam que o demônio pode dar poder a certas pessoas em troca de lealdade. Tal entendimento fez com que desde então, tempos em tempos, tenham surgido caças a supostas bruxas que não passavam, na verdade, de pessoas comuns que tinham hábitos estranhos para a época ou mesmo que apenas eram desafetos de algum poderoso. No final do século XVII, Salém era uma colônia britânica situada no nordeste do território em que hoje se situam os Estados Unidos. Na época, a igreja tinha total controle sobre a sociedade. A cidade vivia com uma extrema rigidez religiosa. Era uma sociedade machista, ocupando a mulher um papel de submissão em relação ao homem. Em fevereiro de 1692, uma garota de nove anos chamada Beth Paris, filha do reverendo Paris, adoeceu. Ela sofria com muita dor e tinha febre alta. Gritava muito, jogava coisas e fazia sons muito estranhos. Nenhum médico sabia explicar o que tinha a garota. Até hoje, os historiadores batem cabeça quanto à doença da garota. Muitos defendem uma enfermidade de natureza psíquica causada por abusos. Já outros entendem que ela era epiléptica. Outros ainda dizem que ela se contaminou com fumo, com fumo de nome Ergó, que está presente muitas vezes no pão. Essa última tese, hoje, hoje é a mais aceita. Algum tempo depois, outras seis garotas desenvolveram sintomas parecidos, o que fez com que o médico William Griggs defendesse uma ação maligna. Esses médicos das idades média e moderna, quando não sabiam explicar a razão de determinado sintoma, alegavam ser de causa sobrenatural. Como nunca sabiam de nada, o diagnóstico maligno preponderava. Muitos moradores, então, lembraram-se do livro Memórias da Providência, escrito por Cotton Matter, que descrevia o caso de uma lavadeira de Boston acusada de bruxaria, cujas vítimas tiveram sintomas parecidos com o das garotas. Os líderes da comunidade, então, passaram a alardear que bruxas estariam em ação, o que causou uma onda crescente de pânico. Todo mundo passou a ver no vizinho, no amigo ou mesmo no parente, um ser maligno, pelo menos em potencial. A primeira acusada foi a escrava Tituba, que era conhecida como contadora de histórias de bruxas e vudus. Algumas das garotas relataram que essa moça tinha contado a elas tais histórias. Logo em seguida foram acusadas Sarah Good, uma mulher muito pobre, e Sarah Osborne, uma mulher velha e também muito pobre. Elas eram alvos fáceis da fúria religiosa. As três foram levadas aos magistrados Jonathan Corrin e John Hathorne e interrogadas. Embora Good e Osborne tenham declarado a inocência, Tituba confessou no intuito de evitar a forca. Chegou a dizer que podia voar e que estava muito arrependida. Acabou sendo presa. A partir dessas prisões, outras vieram e uma histeria cresceu. Até mesmo crianças chegaram a ser acusadas. O número de acusados cresceu geometricamente. Muitos passaram a confessar tudo o que quisessem que eles confessassem. Os julgamentos não preservavam o direito de defesa dos acusados. Muitas vezes bastava uma acusação de um inimigo para alguém ser condenado. Principalmente se o acusador fosse poderoso. Depoimentos de supostos paranormais eram aceitos. Era uma verdadeira balbúrdia jurídica. Os réus não tinham direito sequer a testemunhas de defesa. Maus tratos nas prisões eram comuns e muita gente chegou a morrer enquanto estava encarcerada. A pressão por confissões era enorme. Um senhor idoso chamado Julius Corrin foi acusado de bruxaria, mas se recusou a confessar. Resultado, foi apedrejado até a morte. A primeira a se submeter a julgamento foi Bridget Bishop. Ela era uma pessoa altamente impopular na comunidade, de maneira que o seu destino já estava traçado desde o início do julgamento. Com testemunhos absurdos como o de uma conhecida que disse ter visto a acusada se transformando em um gato, a pobre ré acabou sendo condenada à morte por enforcamento. Os julgamentos eram de uma insanidade absurda. Uma criança de quatro anos chegou a ser condenada a oito meses de cadeia. Qualquer um que de qualquer forma criticasse o que estava acontecendo correu o risco de ser acusado no mínimo, no mínimo de cumplicidades. Até mesmo George Burroughs, um ministro da igreja e pessoa respeitada na comunidade, foi enforcado como líder de bruxas, acusado de enfeitiçar soldados em uma campanha contra os índios. A razão dessa condenação estava no fato dos chefes da comunidade desejarem encobrir a sua própria incompetência militar. Cada vez que alguém era acusado, ele acabava acusando outros tantos para se livrar da forca. Então, eram casos e mais casos para serem julgados, o que acabou sobrecarregando a justiça local. Foi quando o governador decidiu criar tribunais especiais apenas para analisar os casos de bruxaria. Com o aumento vertiginoso do número de acusados, a população, que outrora apoiava os julgamentos, começou a se sentir ameaçada. Afinal, qualquer um poderia ser acusado e acabar na forca. O apoio aos julgamentos começou a cair. O governador, May Phipps, então, decidiu pela dissolução dos tribunais especiais. No início de 1693, a ficha caiu e o governador pôde ver a loucura de todos esses processos e como eles passaram de motivo para o aumento da sua popularidade para razão da queda dessa. Decidiu, então, perdoar todos os acusados e determinar a soltura dos que estivessem presos. O Tribunal Geral de Massachusetts anulou todas as condenações e determinou o pagamento de indenizações. Também instituiu um dia de jejum e face da tragédia dos julgamentos. O presidente do tribunal, Simon Sewell, pediu desculpas pelos excessos. A religião, a religião, ela é uma necessidade, mesmo se nos abstrairmos de questões espirituais. Crer numa vida posterior, crer numa vida após a morte, freia impulsos que atentariam contra valores relevantes para a existência de uma sociedade. Acontece, entretanto, que o fanatismo religioso vai no caminho inverso ao da pacificação social trazida pelas religiões. A história nos ensina a termos, antes de mais nada, bom senso. Jesus, Jesus tinha bom senso. Nós devemos saber que a religião existe para o bem das pessoas e nunca para fazer o mal. Deus é amor, Deus não é ódio. Episódios como o de Salém, que não são tão conhecidos como a Inquisição, são exemplos de aonde o fanatismo pode levar as pessoas. O fanatismo é um campo fértil para o surgimento de falsos profetas que apenas querem usar da fé das pessoas em proveito próprio. É isso aí, pessoal. Valeu.